Fala galera da Joinville Games, aqui é quem fala o Gian e hoje estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold de agosto de 2022. É isso aí, lembrando que se você tiver uma conta ativa aí da Xbox Live Gold, seja na Xbox One, seja na Xbox Series X ou S ou seja aí uma conta da Xbox Game Pass Ultimate, você pode pegar os jogos aí de graça para a sua conta do Xbox. Você pode fazer isso através do seu próprio console ou através também do PC aí no site da Microsoft, aí no site do Xbox, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa lista dos 4 jogos desse mês aqui, começando com ele, Calico. Calico é um jogo bem diferente para vocês, ele é bem bonitinho como vocês estão vendo aí pelos gráficos, mas ele é um jogo que você vai ter aí que reconstruir o seu café de gato, e não é um café onde, né, tipo churrasquinha de gato na rua? Não, você não vai comer os gatos, é um café onde você pode levar o seu gatinho para ele poder também ter lá o lugar, ou um café onde tem vários gatos para os gatos ali interagirem com quem está no ambiente. É uma coisa até que existe, não existe no Brasil ainda, deve ter, mas eu sei que no Japão é uma febre, um café que você vai fazer carinho em um monte de gato que tem lá. Então, cara, tem várias coisas bem diferentes e bem legais aí, mas é um jogo bem, né, para você sentar, relaxar e realmente, né, deixar todo aquele estresse do dia aí vendo imagens bonitinhas de gatos roliços. É isso aí. O segundo jogo que a gente tem é o Scorchbringer, aí o nome, né, e é um jogo de, como é o nome lá, roguelite, né, cara, que é aquele jogo que é procedural, né, o mapa sempre vai mudando, e é um jogo de plataforma e de tiro ali ao mesmo tempo. Então você vai ter várias mini salas onde você vai ter vários inimigos, vários desafios de plataforma para você ir passando e atacando aí para chegar e descobrir os segredos aí do Scorch, aí Scorch. Então, como os mapas vão sempre mudando, né, e a dungeon que você está explorando vai sempre mudando, você vai abrindo novas armas, novos caminhos e novas habilidades diferentes para você poder ir passando cada vez mais rápido por essas dungeons aí, né, por essas dungeons. Então é isso, cara, é um jogo de ação e aventura e o estilo gráfico é bem bonito, eu achei bem legal, ele é bem colorido, né, cara, e tem um estilo pixel art bem bonito, né, cara. Então, tá aí, Scorchbringer é o segundo jogo desse mês. Depois temos também Saints Row 2, aqui o jogo lá do Xbox 360 e é um jogo que é um clone GTA, é óbvio que todo mundo sabe da franquia Saints Row, mas é um daqueles clones GTA que criou uma vida própria, né. Saints Row é uma franquia até que está para sair aí o remake, né, cara, é uma franquia que teve vários jogos, saiu até o Saints Row 5, se eu não estou enganado, e é bem legal. E esse aqui já é bem mais parecido com GTA San Andreas, assim, é um jogo de gangue e tal, então ele vem na sequência ali do primeiro, né, 5 anos depois do primeiro jogo, e você tem lá de novo que jogar com os Third Street Saints, que é a gangue aí do Saints Row, né, e você vai ter de novo, né, pegar a gangue e levantar ela de volta aí, ao ser a melhor gangue aí do território e conquistar território, roubar carro, atirar em gente, tudo aquilo lá que a gente já está acostumado a ver na franquia Saints Row, né, muito humor e violência, é basicamente isso, tá. E para terminar a gente tem um jogo bem diferente que se chama Monaco What's Yours Is Mine, é isso aí, o que é seu é meu, é essa tradução aqui do jogo Monaco, e o que você tem que fazer é simples, num jogo aí bem, né, de cima, aquela visão isométrica, né, a visão de cima mesmo, de um jogo meio, né, com estilizado, assim, os visuais, as pessoas são quadrados, é bem diferente, mas o que você tem que fazer é fazer um roubo, é isso aí, você vai ter que juntar aí vários personagens com habilidades únicas, né, um vai ser ali o cara que abre as portas, né, o cara pra chaveiro, né, o cara que sabe fazer as coisas, como abrir a porta e tal, outro rouba, sabe, roubar até a mão leve, vai lá e rouba as pessoas sem as pessoas perceberem, o outro lá ajuda a limpar o caminho pra você, sabe, tem várias habilidades, cara, personagem, que você vai ter que juntar eles aí e fazer um roubo de uma maneira criativa, então o jogo tem várias maneiras de você completar cada fase, devendo os personagens que você pega ali, e ele tem uma coisa bem legal que você pode jogar em co-op em até quatro pessoas, né, cara, Então você e mais três amigos aí podem, cada um escolher um personagem e tentar realizar esses roubos aí de uma maneira bem divertida, e como eu falei, né, com bastante aí, tem muitas iterações que podem acabar acontecendo aí durante a sua gameplay, então bem divertido o jogo também lá do Xbox 360, beleza? Mas então é isso aí, esses aqui são os quatro jogos de graça da Games with Gold aqui de agosto de 2022, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...